O policial penal é morto dentro de casa por homens do giro no setor Leste Vila Nova, aqui em Goiânia. A ocorrência é cheia de mistérios. Vídeos mostram os últimos momentos de vida do policial penal. Ele é o que sai do elevador primeiro e abre a porta do apartamento. O servidor da diretoria geral de administração penitenciária e um amigo entram e deixam a porta aberta. A informação da polícia é que o policial penal teria ido para o prédio depois de ter passado o dia bebendo, se envolvido em uma confusão e disparado e baleado uma pessoa na perna. Em seguida, as câmeras registraram a chegada de policiais do giro. Minutos depois, chegam mais policiais militares. Em seguida, a notícia repassada pelos próprios PMs de que o Éder Nunes de Paula, de 54 anos, acabou morto dentro de casa, no apartamento dele, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia. O colega também estaria lá dentro. As circunstâncias da suposta troca de tiros alegada por militares ainda é cercada de questionamentos. O que teria ocorrido de fato no apartamento? Policiais militares alegaram que o Éder estaria embriagado e teria xingado os PMs. De acordo com nota de registro de ocorrência do Comando de Policiamento da Capital, os militares atiraram no agente penal após ele ter apontado uma arma para os policiais militares. A própria Polícia Militar, no relato dos policiais do giro, informaram que, em seguida, a equipe teria constatado que o Éder era um policial penal e que estava enfrentando transtornos psicológicos. Por isso, estava afastado do trabalho. O fato aconteceu neste condomínio, no setor Leste Vila Nova, em Goiânia. A diretoria-geral de administração penitenciária informou que não vai se manifestar por enquanto. Vai aguardar a investigação da delegacia de homicídios, que deve ficar responsável por apurar este caso.